Essa Volvo eu comprei à vista, não ponha menos de 200 na pista Elas não negam que a boneca pisca, as piranha não tem som pra morder a isca Tô com o meu Rolex Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top pro canal Então já vai estourando o dedo no like, se inscreve no canal e tamo junto mano Tamo aqui no Giovanni, vamos começar a mexer no som do carro rapaziada Pra quem não sabe, eu tenho uns 4 grave que eu montei no último vídeo Tocando a bateria original, então é o seguinte galera Como eu falei, eu preciso de bateria, então eu acabei comprando uma bateria ontem mano Bateria Moura, 150A Poucos meses de uso, top, top, top Vamos fazer o teste dela aqui Os cabos já tá todos aqui rapaziada Cabo, terminal, tudo certinho Eu vou arrancar essa lateral aqui pra gente fazer o aterramento nesse carro né Não eu né, vou arrancar esse banco só pra poder mexer aqui direitinho Aqui tá a hotstar, aqui tá a digital rapaziada E acabei comprando esse controle aqui também Que a gente vai tentar fazer a instalação hoje O K600 da JFA Que isso aqui é muito importante, tá ligado rapaziada Só pra quem sabe, já deixei a tela aqui Branquinho, combinando com a jóia né rapaziada Então mano, só bora lá fazer essa instalação rapaziada Tamo aqui no Giovanni Mudar que prevalece daquele modelo mano Então eu vou acabar deixando o Instagram dele aí na descrição Que ele sempre dá uma ajuda aí Tá ligado, eu sempre tô apoiando o cara aí Que ele sempre me ajuda E é o seguinte galera, eu trouxe alguns equipamentos também Pra gente testar com o som do carro Porque pra quem sabe tá precisando de muita voz né Eu vim pegar aqui pra fazer o teste Fazer o teste mesmo Tá aí os 4 graves Vai cair uma frutinha aqui Os 4 graves tá uma bagunça rapaziada Tem até coisa aqui Estoupa que era pra dar dentro do carro Macaque tá ali Bom, tá aí rapaziada Peguei esse JBL aqui O amigo meu acabou vendendo o som do carro dele E eu peguei aqui pra fazer o teste Pra ver se é bom mesmo e tal Dependendo já vou pegar dele Tudo no acrílico Com o LED já Tudo dentro Tudo direitinho Bonitinho rapaziada Então mano Isso daqui realmente Cada um é 350 watts RMS rapaziada Então toca muito forte Vamos fazer o teste Ligar todo o cabeamento aqui Primeiramente vou ligar a bateria Desmontar ali tudo certinho E vamos ver né Eu também tô querendo pôr um EVA nesse grave Que ele tá vazando também Vou ter que trocar de caixa logo em breve Mas essa caixa aqui tá Representando muito bem Então rapaziada Só bora lá Lá nessa savia também Tá mais baixa Olha aí rapaziada Tá mais baixinha Bonitinha Bora mexer nessa savia Rapaziada Vou colocar essa bateria aqui mano Daquele modelo Já arranquei aqui as borrachas Vou arrancar essa lateral aqui Pra fazer o aterramento E conectar tudo aqui Vou ver se eu deixo ela aqui E vou pôr lá atrás Olha rapaziada Está lá o controle De novo distância Ficou o aparelhinho Agora botei um completinho Só não tem bluetooth Agora saída de sub Vamos ver se dá uma diferenciinha né Montar aqui mano Já era rapaziada mano Tirei a traseirinha Tava horrorosa lá Não era minha Eu tô do Giovanni então E fala aí 830 2068 2068 faz de tudo Qualquer madeiramento Qualquer madeiramento Ah daqui é modelo então Rapaziada Só vendo a humildade prevalece Porque aqui eu só monto aqui mano Então véi Aqui é daqui é modelo Sabe que o de Google Sua loja top mano Bora montar aqui Eu vou mostrar a qualidade Do serviço pra vocês Já montou a bateria Positivo negativo ali Daquele modelo Já traz do banquinho Agora vamos ver Controlim Depois a gente vai fazer o teste Carinho meu irmão Fazemos ajuste Vamos sim moleque Onde que você vai pôr o outro Se mais que vem pôr mais um Mas tem que pôr o digital né Pra eu tocar Colocar o digital pros dois Esses dois são pirâmide É pirâmide não aguenta não Aí sim hein Digital pros dois Aí vai Truvar o negócio O meu tinha que ser desse daí Pra aquela caixa Não tá tocando 100% Agora tem que começar do barco né Ah lógico Cê tá doido Agora que eu tô mexendo Vou gravar uma cena pra vocês Da gente instalando A A bateria E tudo mais E foi o seguinte Mano A bateria já tá instalada Tá instalada aqui Ela atrás do banco Foi instalada aqui Entendeu Esse cabeamento Que nem eu falei pra vocês Tá tudo provisório Mas a bateria de 150 Já tá aguentando Filé demais Bateria Moura Comprei de um colega nosso aí Aquele modelo Alimentar na digital Então rapaziada Mano Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto Desculpa por estar gravando O vídeo Até mesmo dentro da garagem Mas eu queria contar Todas essas novidades Pra vocês Mostrar tudo o que tá acontecendo Da minha vida E sobre a branquinha Né rapaziada Então mano Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Estoura o dedo no like aí Que vai me ajudar Pra caramba Se inscreve no canal Mano Que tamo chegando A 4 mil inscritos E quando a gente chegar Eu já vou agradecer Logo já mano Agradeço muito a vocês Por tudo que estão fazendo Por mim Pelo canal Pela frequência Tudo mais Eu vou voltar Com a frequência Insana nesse canal Tá ligado Então mano De coração Muito obrigado Por tudo Entendeu Várias mensagens Várias Tudo, tudo, tudo Já me segue no Instagram Também No Facebook Porque tudo que eu posso saber Antes de aparecer aqui no canal Já tá lá Entendeu Então mano Curte, compartilha Comenta Tamo junto rapaz Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri